Carburador Flan 125, Titã 125, Cargo CG 125 de 2002 até 2008, é bom? Fica aí que eu vou te mostrar todos os detalhes desse produto Rapaziada, mais um vídeo no canal aí Ó, hoje eu vou falar sobre o carburador no Scud CG, Titã, Fan, Cargo 135 de 2002 até 2008 Gente, se inscreve no canal, tá? Dá o like, ó, produto fechadinho, ó, no plástico, bonito, ó Vou ter que deslacrar o produto, deslacrar existe? Enfim, eu vou ter que violar a embalagem para mostrar para vocês Todos os detalhes desse produto TOT Beleza, gente? Ó, carburadorzinho Scud, originalzinho Se comprar na nossa loja vai nota fiscal, tá? Vamos lá Esse carburador só serve em CG, Titã, Fan, Cargo 125 de 2002 até 2008 Ah, dá para adaptar em outras motos? Dá Quando nós tínhamos mecânica, chegavam umas motos muito, tipo, sandal Umas motos muito estranhas, assim, chegavam na loja e os caras não achavam o carburador dela Nós falávamos, ó, existe a possibilidade de fazer uma adaptação do Diffan Quer fazer? É gambiar, você quer fazer? Cara, meu, não tem por onde correr, eu tenho que colocar E esse era o que dava mais certo em todas as motos Tinha que, se eu não me engano, se eu não estou muito esquecido Tinha que trocar cabo, alguma mangueirinha Só que, cara, cada mecânico faz um tipo de adaptação Então, se for adaptar, não adianta você perguntar para vendedor Você tem que perguntar para o seu mecânico de confiança O que ele vai fazer e se ele consegue fazer, tá? E qual sugestão ele tem? Então, aqui, ó, o produtinho vem, ó, lacradinho, gente Like, se inscreve, ó, vou, ó, vou soltar Mais uma embalagem que eu vou violar aqui, ó Ó, puta merda Vamos lá Vamos ver o que vem o produto, tá? Ó, o carburador, o dono da festa Carburador Scud, top, tá, ó Carburador de extrema qualidade Completinho, completo, tá, gente, ó E ele vem uns adicionaiszinhos que nem sabia que vinha, tá? Eu acho que, ó, acho não Vem o... A borracha, o anelzinho do... Da entradinha aqui, tá? Entradinha O que mais que vem? Vem duas, vamos saber que vinha Duas mangueirinhas, tá? Com a presilha Top Vem uma guarnição reserva Puxa, que da hora Guarnição reserva E essa borrachinha Que no outro vídeo eu já procurei Não consegui saber ainda Qual que é a função dessa borrachinha aqui, tá? Gente, produto completo Produto top, 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 tá? Mark Scud Melhor que Scud, só o Honda Nós estamos em 2022 O Honda Da última vez que eu vi Nossos anúncios Ele deve estar custando uns 800, 900 reais Tá encalhado aqui no nosso estoque há anos Não fabrica mais esse carburador original, tá? Quem tem, tem de estoque antigo E como não estraga Geralmente as lojas deixam lá Até vender Né? O melhor custo-benefício depois do Honda É esse aqui O Scud Na minha opinião E dos mecânicos que eu converso Todos eles vêm uma MTM e falam Tiago, você tem carburador? Eu falo, ah, tenho só o paralelo Não, paralelo eu não quero Eu quero o Scud Embora o Scud seja paralelo Mas dos paralelos é o melhor Tá? Produto muito, muito top Caixinha, mano Super bem embalado Mano, vem Vem pecinha que os outros não vêm, tá? Mangueirinha Guarniçãozinha, tá? Não tem que parar de falar no diminutivo, né? Guarnição Mangueira Carburador Produto top Completo Pra sua CG Titan Cargo 125 de 2002 Até 2008 2000, 2001 É outro carburador Tá? 2002, 2008 Seria esse modelo aqui Tá, gente? Outra coisa que eu vou dar Eu vou dar a pincela rápida Aqui pro vídeo não ficar muito longo Porque as pessoas estão perguntando Estão falando que meu vídeo tá muito longo Como eu tenho que trocar carburador? Por que eu tenho que trocar carburador? Onde comprar carburador? Onde comprar eu recomendo a minha loja Mas o meu intuito do canal Mais uma vez Não é promover a venda na loja O intuito do meu canal É mostrar o produto pra vocês Na mão Pra ver quais são os detalhes E algumas dicas De uma pessoa que viveu num balcão de moto Viu muita coisa durante muitos anos da vida Primeira coisa que eu tenho que fazer É ir num mecânico Pedir pro mecânico analisar a sua moto Sua moto tá falhando? Cara, tem que ver vela Tem que ver filtro de ar Tem que ver a parte elétrica Fazer uma limpezinha no carburador Não adiantou? Parte pro carburador Marca boa Scoot Muito top Outra coisa Que muita gente Me irrita Você colocou o carburador na moto? Não é Pum! Colocou lá Vamos andar Não Você precisa fazer uma regulagem no carburador Acertar o arzinho Ver se tá tudo certo Regular conforme Está o seu motor Conforme tá a sua elétrica Cada moto tá de um jeito diferente Então não é só colocar o carburador lá E deixar a vida levar Você precisa levar num profissional Se você entende Coloca o carburador Liga Testa Vê o que pode melhorar O que pode acertar Se a gasolina é boa de fato Então gente Todos esses cuidados Vai fazer com que você tenha uma compra muito boa Tá? Qualquer dúvida Qualquer coisa que eu fale errado Qualquer coisa que eu deixei de falar Escreve aqui nos comentários Que o maior prazer Eu vou Eu vou estar na dúvida E vou escrever Eu mesmo respondo todos os comentários Ninguém trabalha pra mim Eu faço toda a parte do canal Tá? Qualquer e-mail Ou whatsapp Eu escrever nos comentários Eu sou o que eu vou responder pra você Tá? Muito obrigado por ter assistido Até o final o vídeo ficou longo Tá? Se inscreve Por favor Dá um trabalho Estourei a caixa do negócio todinho Tá? Violei as duas embalagens Que tem no produto Se inscreve Dá o like Muito obrigado E até a próxima E até a próxima